Em sessão do pleno, comandada pelo presidente Joaquim de Castro, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 62 processos das pautas 130 e 135 na tarde de quarta-feira, 30 de setembro. A sessão teve quatro sustentações orais, do advogado Diogo Crozara, que defendeu o município de Jatai, seguido pelos advogados Carlos Antônio de Macedo e Silva, Eliane Rodrigues e do procurador do município de Anápolis, Carlos Alberto Fonseca. Participaram da sessão por videoconferência os conselheiros Daniel Goulart, Valcenor Brás, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Nilo Rezende e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani Júnior, Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o procurador-geral de contas José Gustavo Ataíde. O resultado do julgamento está no site. Acompanhe também as redes sociais do tribunal e fique por dentro do trabalho dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.